Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, hoje aqui eu vim mostrar algumas plantas pra vocês Como minhas plantas estão Dá uma voltinha que eu tô com saudade de fazer esses tipos de vídeo Mostrar como elas estão, como elas estão se formando nos vasos, tá bom? Mostrar um pouquinho, conversar com vocês sobre alguns assuntos Então gente, eu quero fazer esse vídeo pra conversar com vocês Esclarecer algumas outras dúvidas que fazem pra mim toda vez em outros vídeos Então gente, se você quer ver esse vídeo, gostou desse tipo de vídeo Deixa seu likezinho no vídeo pra me trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, tá bom? Gente, já vai deixando seu like aí no vídeo, tá? Se você não gostou, também deixa seu like, tá? Pra ajudar a gente aqui Se inscreve aí no canal se você for novo Que tem muito vídeo, já estamos quase batendo 6 mil inscritos Falta pouquíssimo Então ajuda a gente aí, tá? Então gente, vamos lá mostrar um pouco Falar, conversar com vocês, tá bom? Então bora lá Gente, primeiramente eu vim aqui pra mostrar pra vocês Essas flores que abriu aqui no meu jardim Olha gente, que linda Tinha postado no meu Instagram, né? Uma flor dela, né? Que tinha aberto E postei lá no Instagram, tá? Então inclusive se você não segue nós lá no Instagram Corre lá no Instagram seguir E gente, olha que essa flor é belíssima Não é bela, gente? É muito linda mesmo Olha isso Então gente, aqui meus outros Inclusive gente, tem uma mudinha dessa mamilaria Que é essa aqui Inclusive também tá cheia de botão pra abrir Então gente, vou ter mais flores aqui Inclusive gente, olha como os meus cactos estão bem lindos Alguns precisam de replante, né? Como esse daqui que tá no vasinho pequeno Esse aqui gente, que tava o cacto decapitado Tirei a muda daqui Tá soltando mais um aqui, tá? Então eu tô muito feliz Vou ter mais do que um Minhas mamilárias aqui Tá belíssimas Então gente, tá bem bonito mesmo Aqui, olha esse aqui Eu sempre me encanto com esse verde desse cacto Olha que verde limão bonito E aqui gente, queria mostrar, né? Deixar marcado Essas flores maravilhosas O cacto também Na minha opinião, pelo menos Ele é lindo demais, né? Ó Gente, ele é bem grandão Tá vendo? Ele é bem grandão mesmo Então ele já cresceu bastante Aqui no meu jardim Ele veio, gente Como se fosse Uma mudinha bem pequenininha Assim, ó Agora ele já tá desse tamanho E deu essas flores maravilhosas Gente, eu achava Que a flor dele Era uma flor bem pequenininha Mas não, gente Olha essa flor Não é pequena Mas também não é grande, né gente? Então tá em média E é muito linda Aí gente, ó O cacto Que eu decapitei com vocês em vídeo Que é o astrofiton Tá bem, tá gente? Ele não morreu, ó Tá firmezinho aqui no vaso Então eu creio que ele raizou Gente, eu tô tendo muito problemas Com fungos aqui no meu jardim Ó, gente Minha mauna aqui, ó Com folha aqui Gente, tá chovendo todo dia Tá chovendo agora Por isso que ela tá molhadinha Aqui no miolo, ó Olha, gente Meu cacto rabo de sereia Que ele era cristata, gente Mas do nada Ele quis falar assim Não, não vou ser mais cristata Tá aqui agora Aqui meu Meu putia Microdeise cristata Ó, ela é cristata, tá gente? A orelha de Mickey cristata Ela não é assim, ó Normalzinha desse jeito Gente, minha orelha de Mickey Encheu de pulgão Vou ter que tratar, né? Olha essa mamilaria Como tá bonitinha Cheia de bebês Minha Madiba, gente Tá crescendo bem lentamente, né? Mas tá crescendo Aqui tem o Mildia da Peruvian Aorostax Gente, olha a minha perle Incrível que pareça Parece que ela tá indo pra frente agora Graças a Deus, né, gente? Ó Tirei todas as folhas Deixei um miolinho só Agora ela tá crescendo E parece que tá crescendo bem, né? Vamos ver mais pra frente Gente, olha esses cactos Que lindo Ó, esse daqui é o meu Da minha coleção Esse daqui é a minha matriz Onde eu tiro mudas Pra fazer mudinhas mesmo, sabe, gente? Pra vender Trocar Ó, gente Aqui tá Eu coloquei ela nesse Nesse suporte de ferro aqui, né? Coloquei ela aqui Que eu tô procurando um vaso bem grandão Pra plantar ela Olha, gente Essa daqui Que linda Olha essa cor Olha essa cor, gente Perfeita, né, gente? Não sei o ID dela, tá, gente? Então se alguém souber Bote aí nos comentários pra mim Mas é belíssima, gente Belíssima mesmo Aí aqui tenho essa também Ó Todas as minhas Quase todas as minhas, gente Estão com essa coisinha Meio vermelhada Debaixo das folhas Ó, essa daqui é uma gavoids Não sei exatamente Que gavoids é essa Olha Essa é a minha gibroflora Bem ambuladinha Ela Lindona, gente Aqui tem uma peruvian Que tá belíssima, gente Olha como essa peruvian Tá bonita Bonitíssima, né? Tem que aplicar Gente, só Fungicida, né, gente? Porque Tá Minhas plantas estão criando fungo Ó Aqui é a peruvian Que eu tinha decapitado Com vocês em vídeo Lindona Minhas mudinhas de pálidas Que essas pálidas aqui, gente Eu peguei pra minha coleção, ó Essas duas pálidas Eu peguei pra minha coleção Porque eu só tinha a mãe delas Aí eu falei Ah, eu preciso de mais pálidas Na minha coleção Então Como a minha pálida, gente Ela deu muitos brotos Eu peguei dois pra mim Alguns estão lá pra vender Tá vendo aqueles dois pontinhos verdes ali E duas outras É É Prechivéria pálida, né? Que tá aqui Pra vender, ó Tão pititiquinhas ainda, gente Tão Mas eu tô vendendo elas, ó Tá vendo? Ó Tem até folha seca aqui Mas tão lindinhas, gente Lindinhas, ó Bem avermelhadinhas Coisa mais gracinha do mundo Aí tem outras plantas aqui Que tão pra venda, né? Ó Olha que linda Antes que alguém me pergunte Aí nos comentários, né, gente Não Não tô vendendo ainda Pra fora Por via Sedex, tá? Ocorreu uns Uns enganos aí Algumas Umas coisinhas aí Que não deu certo ainda Mas em breve Eu estarei, tá, gente? Vendendo pra vocês aí Meus inscritos Olha, gente Como essa calanchota belíssima Nasceu no meu vaso de pitaia Aqui, gente Eu tenho uma Portulacária Calanchoy Essa daqui é a Calanchoy Gastones Bonieri Ó A plaquinha dela tá aqui, ó Eu amo demais, gente Essa planta Olha essa cor Belíssima, né? Aí aqui eu tenho esse Sedum Ó Tá queimando algumas flores Na verdade, gente Isso aqui não é queimadura Isso aqui é fungo, gente, ó Fungo Eu tenho que Atacar a fundecida Aqui, tá? Mas, gente Ela deu muitos babies, ó Muitos babies mesmo Tá vendo? Ela não deu tantos babies Assim, de uma vez Então, gente, ó Ela nunca me deu tantos bebês Assim, do nada Me aparece com um monte de bebês Geralmente, gente Só tinha essa hacha aqui Ó Aqui um vaso de calanchoy Com flores secas Que eu tenho que cortar Isso aqui é relaxo meu, né? Mas eu tenho que cortar Inclusive deu alguns bebês aqui, ó Inclusive tá com raiz já Gente, eu quero fazer um vaso Só com essas minhas calanchoys aqui, ó Essas calanchoys Que tem a folhinha redondinha Não é essa daqui, ó Tá vendo que essa daqui Tem a folha mais larga Essa daqui de folha redonda Porque eu ainda não tenho Um vaso exatamente dela Eu tenho elas Tá vendo? Só que crescem vasos Que não é dela Ó, esse daqui é o nome dela, ó Calanchoy Calma aí que tem frujeira De lagoenses, tá, gente? Essa daqui é a calanchoy de lagoenses Essa daqui, ó Que tem a folhinha redonda Tá vendo? Outra aqui embaixo, ó Cresceu no meu vasinho De espadinha de São Jorge O meu cacto que foi decapitado Tá aqui com os bebês dele, gente Enormes Ó, como tá aqui Meu cacto É... Amendoim, gente Ele tá crescendo muito Inclusive aqui parece Que é um botão de flor, ó Gente, ó Ele tá brotando muito Todos esses gominhos aqui É broto novo Aqui é a flor Dele que secou, ó Deixa eu tirar, ó Tá vendo? Flor seca Aqui meu bebê de coroa de frade Lindão Esse daqui, ó Meu outro lindão Que tá grandão Meu cacto azul Que é diferente, tá, gente? Não é aquele famoso cacto azul Esse daqui tem os espinhos Avermelhados, ó Como você pode ver, ó Tá vendo, gente? É avermelhado os espinhos dele Deixa eu ver se foca Ó Ele é muito lindo, né, gente? Tem esse daqui Que veio do Nordeste Só para... Não para de crescer pra cima Aqui minhas opuntias Olha, gente Minha botona de sogra Tá lindíssima Aqui o cacto Que eu mostrei pra vocês Com flor Minha opuntia variegata Tá lindíssima Brotando Perfeitamente Aqui, ó Tenho duas Inclusive essa daqui Eu tenho que replantar Que tá no vasinho Muito pequeno Ó Aqui eu tenho mais Daquela calanchói Tem que fazer um vaso Só dela, gente Aqui no meu jardim Gente, olha como tá lindo Esse meu pneu Olha Ele tá lindíssimo Aqui tem uma daquelas Calanchóis Mãe de mil, né? Aqui tem a outra Mãe de mil Que tá belíssima, gente Olha o tamanho dessas folhas Aqui tem o Euphorbias Mais calanchóis Temos alói Temos calanchóis normais Temos aqui calanchói Variegata Outros tipos de calanchói Aqui Aqui no meio temos Pitaia Temos cacto-monstro Mais de outros tipos De calanchóis, gente Então aqui Nesse pneu Foi um mix De plantas, gente Que deu super certo E tá lindo Esse aqui, gente Agora tá meio judiado Mas, gente Ele tá se recuperando também Tá vendo que tem vários espaços Em brancos aqui Ele era o pneu Bem cheio mesmo Mas agora eu sinto Que ele tá se recuperando Tem cacto-samambaia Aí, gente Ó Tá vendo? Aqui eu tenho Um vaso das minhas Mães de mil Aqui Esse aqui é o meu vaso dele Que é um vaso, gente Que eu acho muito lindo Porque ele foi decapitado Naturalmente Não fui eu que decapitei ele aqui E ele deu Uma, duas, três, quatro cabeças E, gente Eu achei belíssimo Essa calanchói Assim Com quatro cabeças Gente Eu achei Uma gracinha, gente Então, ó Aqui eu tenho essa Da folha roxa Atrás Ó Na frente Ela é bem verdinha E atrás Ela é bem roxa, gente Eu não sei o nome dela Olha Essas calanchóis Belíssimo Ó Essa calanchói aqui, gente Ó Pra quem não sabe o nome dela É calanchói Pinata, tá? Essas aqui, ó Calanchói Pinata Tá belíssima, né, gente? Belíssima Olha, gente Meus sedans Estão começando A pegar uma cor aqui Ó Tá vendo? Ó Eles finalmente Estão pegando Alguma corzinha Porque, gente Eles não pegavam cor De jeito nenhum Gostavam só do tom verde Já tá nascendo até uma 11 horas Aqui Deixa eu tirar E plantar em outro lugar Porque essas 11 horas, gente Elas espalham muito aqui Ó A calanchói Que eu plantei junto com vocês Né Nos vídeos de comprinhas, ó Tá indo super bem Já pegou uma cor Aqui no meu jardim, ó Tá vendo? Mal inscrita Ainda no vídeo Perguntou se essa calanchói Era a que Ficava com a borda Preta, tá, gente? Isso daqui não é É, inclusive Eu nem sei onde Tá a minha Mas é outra, tá? Eu tenho também Essa daqui é outra Ela fica com as bordas Arrosadas Não é preta, tá, gente? Inclusive Aqui é o nome dela, ó Calanchói Marnieriana Lindíssima, né, gente? Ó Aqui é minha calanchói Pumila Ó Tá minúscula, gente Eu ganhei Da minha amiga Laura Ó Ainda não cresceu Desenvolveu Mas tá com uma corzinha Muito linda Eu plantei em um vaso, gente Exageradamente grande Pro tamanho da planta, né? Então, ó Tinha uma pedra ali Tirei Ó Que lindona Inclusive, gente Outras plantas que eu ganhei Da minha amiga Laura Como essa daqui, ó É belíssima, gente Belíssima Olha essa planta Ó No caule dela, gente Parece que ela tem Coxonilha, tá, gente? Isso daqui não é Coxonilha Isso daqui é do caule dela Ó Eu vou esfregar pra vocês verem, ó Não sai, tá, gente? Inclusive, tá brotando bastante Alguém souber o nome dela, gente? Bote aí nos comentários Pra mim, tá bom? Então, gente Pro vídeo não ficar muito grande, né? Eu vim só mostrar Algumas coisas pra vocês Olha, gente A decapitação da minha calanchói variegata, ó Só assim pra ter brotos dela Tá lindíssima, gente Esses brotos Aqui as plantas que eu comprei, né? Tão aqui, ó Lindíssimas Belíssimas, belíssimas Gente, aqui são mudas que eu tô fazendo Pra venda, né? Aqui tem esses dois tipos de cactos Tem dois astrofitons Tem peruvian Tem várias plantas, gente Tem até mal na loa aqui Orostax Tá ficando muito lindo, ó É, que é Graptovera pinata Se eu não me engano Não, não é esse o nome, gente Eu esqueci agora Ó Belíssimas Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu dei uma voltinha Quis conversar um pouco com vocês Mostrar algumas coisas aqui na minha coleção, né? Porque faz tempo que eu não faço esses vídeos Só dando uma voltinha Mostrando Eu sempre venho aqui pra trazer alguma informação Não que esse vídeo não teve nenhuma informação, né? Mas Dei uma voltinha Quis conversar um pouco com vocês, tá? Tiverem alguma dúvida Bote aí nos comentários Que eu estarei respondendo no próximo vídeo, tá bom? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui